Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar uma volta em Franca, São Paulo. Nós iremos conhecer o Arueira Steakhouse. Então, vem comigo! O Arueira Steakhouse está localizado em uma das principais avenidas de Franca, que é a Avenida Alonso e Alonso. E conta com um ambiente muito charmoso e agradável. Para você que quer conhecer o Arueira Steakhouse ou até mesmo por curiosidade saber os preços dos pratos, esse é o cardápio. Colocando o vídeo bem devagarzinho, a gente consegue ver todos os preços dos pratos e das bebidas. A palavra Steakhouse faz referência a uma casa ou restaurante que são especializados em diferentes cortes de carnes. São conhecidos também como churrascarias modernas. O Arueira Steakhouse Resolvemos pedir dois steaks individuais, um sendo a picanha de aproximadamente 150 gramas e o outro o filé mignon de 250 gramas. Para cada um desses pratos, a gente pode escolher dois acompanhamentos. Os acompanhamentos que nós escolhemos foram farofa de castanha do Pará, farofa de banana, molho chimichurri e batata almurro. Entretanto, nós esquecemos da batata almurro e demos falta agora na hora que nós fomos editar o vídeo e fazer a revisão. Agora, uma coisa que não pode faltar todas as vezes que nós vamos ao Arueira Steakhouse é o pão de alho. O pão de alho deles é perfeito. O creme de alho, ele não é forte. É uma pasta de alho bem cremosa e bem suave que dá vontade de você comer mais. A carne de 250 gramas estava bem mais suculenta quando comparada com a de 150. Como eu gosto da carne bem passada e quero que ela permaneça suculenta, pedir uma carne maior é mais inteligente nesse caso. E juntamente com o pão de alho, a gente também pede extra o acompanhamento batata frita. Uma porção dessa de batata frita sai R$ 5,00 e a gente ainda pode pegar essas batatinhas e mergulhar nesse patê do pão de alho que fica sensacional. Então, gente, mais uma dica minha para vocês. Nesse dia nós fomos comemorar o meu aniversário e eu mandei mensagem para eles no WhatsApp perguntando se aniversariante tinha algum benefício. E eles mencionaram que o aniversariante do dia ganhava uma sobremesa. Ao final da nossa refeição, então eu solicitei a sobremesa e o garçom me trouxe essa panqueca deliciosa recheada com doce de leite. O doce de leite que eles utilizam é de muita qualidade e acompanhada essa panqueca vem duas bolas de sorvete. Resumindo a minha dica para vocês, antes de comemorar o seu aniversário em um estabelecimento, pergunte aos donos ou até mesmo ao gerente se você tem algum mimo por estar comemorando a sua data especial naquele local. Assim você vai conseguir experimentar algo novo, se sentir mais acolhido pelas pessoas daquele local e até mesmo economizar o seu dinheiro. Gente, olha que legal esse banheiro daqui. Você pisa aqui no botão que fica no chão e começa a sair água. Aí você tira o pé, a água para. Então, o aniversariante aqui não se conteve com apenas uma sobremesa e foi experimentar o gelato puro da Lateria de Ofélia. O gelato é uma receita italiana e diferente do sorvete. Apesar da palavra gelato também fazer menção a um tipo de sorvete, a receita italiana não leva espessantes, emulsificantes ou corantes artificiais e até mesmo gorduras hidrogenadas. Então, é um sorvete mais leve e que aproveita o máximo do potencial dos ingredientes que ali são escolhidos para darem sabor. Música 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 Resolvi pedir também como adicionar uma casquinha vulcão, que é repleta de chocolate e para quem curte um chocolate como eu vai entender que isso aqui faz muita diferença. Música 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 Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do meu tour por Franca, São Paulo. Curte o vídeo, compartilhe para um amigo poder assistir e peça também para o seu amigo se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Beijos e até o próximo. Tchau! Música Música